Móveis de qualidade, peças com designer exclusivos, acessórios com marcas diferenciadas que se destacam no mercado. Essa é a proposta da Decorato, que busca sempre trazer as tendências internacionais para o Brasil há 16 anos. A gente tenta sempre estar antenado ao mercado, não só o nosso interno, como o externo também, de trazer as tendências em modelos, em design, em cores, texturas, enfim, tudo que está mais em evidência e logicamente nunca esquecendo de visar o nosso país. O principal diferencial da loja é o atendimento personalizado e vitalício. Isso porque depois da compra, o cliente pode contar com o suporte da empresa para manutenção do produto. Nosso diferencial, o cliente sabe que ele comprando aqui conosco, ele vai ter, enquanto esse produto estiver com ele, ele vai ter toda a assistência sobre essa peça. Seja uma troca de tecido, seja uma assistência que for necessária, seja o que ele precisar. Então, porque a gente trabalha com empresas que nos dão esse respaldo. Para quem precisa de uma boa ideia quando o assunto é decoração, a loja faz toda uma assessoria de projeto de interior, sem custo adicional para o cliente. Faz coisas que a gente tem hoje aqui, que são arquitetas na nossa loja, porque a pessoa, o cliente final chega até a gente e nunca sabe, não tem noção principalmente de tamanho. Ele acha bonito, mas ele não sabe se cabe, se não cabe. Então, a gente está aqui para prestar esse serviço porque a gente quer que ele faça uma compra certa. Hoje, a empresa atende clientes de Campinas e região metropolitana. E com a ampliação do espaço, a capacidade de atendimento vai dobrar. E vamos estar com setores mais específicos, principalmente destacando não só a parte de móveis internos, como os externos também. Então, vamos ter sessões mais divididas e para ficar um pouco mais fácil até para o cliente poder visualizar. E vamos ter sessões mais divididas e para o cliente poder visualizar.